Queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai e esse é o nosso Sementes de Fé. Nós moramos na Lagoa da Prata, cidade linda, bonita, aqui no nosso estado das Minas Gerais. Queria meditar com você, uma meditação especial, porque no dia 27 do 4 de 2018 nós começamos o primeiro Sementes de Fé. Nós gravamos ele dia 27 do 4, ele foi ao ar, não foi gravado nesse dia, mas ele foi ao ar nesse dia, dia 27 do 4 de 2018. Então, no dia 27 do 4 de 2020 nós fizemos dois anos de programação. Olha aí que legal! E o Elias aqui me disse que quando nós enterarmos o centésimo programa, nós vamos fazer também um programa especial de número 100. Nós já estamos nos dois anos, mas não é o de número 100. No dia que tiver o programa de número 100, nós vamos fazer uma edição legal para nós aqui. E eu queria, fazendo alusão a esses dois anos de Sementes de Fé, da fé, eu queria ler com você o Salmo 90, versículo 12, que diz assim, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos coração sábio. Eu vou falar com você sobre esse versículo aqui, porque esse versículo nos ensina coisas interessantes. Ação e resultado. Ele fala, ensina-nos a contar o dia. A ação de contar os dias, de analisar, a ação de meditar, de pensar, de observar. Quando ele fala contar os dias, é fazer análise, é pensar, é observar, é ter uma mente mais aberta, mais esclarecida sobre os fatos, sobre os acontecimentos. Isso é uma ação importante. Contar os nossos dias. A ação de não achar que as coisas são fruto do ocaso, do acaso, que as coisas simplesmente vão acontecendo. Isso é muito legal quando você passa a fazer uma reflexão. Qual é o resultado de contar os nossos dias? Alcançar um coração sábio. Uma tarefinha para você que é assíduo aí no programa Sementes da Fé. Nós já estamos aí setenta e poucos, esperando uns oitenta programas já gravados. Baixe esses programas, comece a escutá-los, faz umas anotações, cria um caderninho, anota, faz umas observações, porque aí você vai ter o quê? A ação, ensina-nos a contar, você vai contar, analisar. E tendo esse material absolvido, você vai alcançar um coração sábio. Não porque eu estou falando. Não, eu não sou nada, não. Tem outras pessoas que falam muito melhor e muito mais coisa mais importante, mais profunda. Mas tudo que você gasta um tempo, você alcança sabedoria. Eu gosto de ler. Então eu leio, aqui não dá para você ver, mas tem livro aqui, lá em casa tem mais. Então eu sempre gosto de ler e estar observando, também no Kindle. Quando você lê, você aprende as coisas. Quando você investe em alguma coisa, você acaba alcançando um coração sábio naquilo. E é isso que esses dois anos de Sementes de Fé falam com a gente. O quê? Que se a gente gastar um tempinho, se a gente olhar... Ah, eu não gosto de ler. Tá, mas tá gravado. Então eu vou assistir esse negócio todo dia. Eu vou assistir um para eu ter um aprendizado. Vou anotar alguma coisinha aqui. Pouca coisa, mas eu vou anotar. Isso eu vou aprendendo. Comece a aprender. Olha, tudo ocupa espaço. Esse óculos, que não dá para ficar sem mais, você coloca, ocupa espaço. Essa roupa, eu coloco ela aqui, eu estou com essa preta por baixo, essa aqui por cima. Então ela ocupa um espaço. Ainda que seja milímetros, mas está aqui. Ela ocupa um espaço. Se eu vestir outra, vestir outra, vestir outra, elas vão ocupando espaço em mim. Presta atenção. O saber é uma coisa riquíssima e que não ocupa espaço. Você nunca vai ter na sua cabeça aparecendo uma mensagem assim, ó. Seu HD está cheio, desvazia, tem programa inutilizado, a ideia... Não. O saber faz com que você alcance um coração sábio. E o objetivo dos sementes de fé, dos 21 minutos de poder, de tudo isso, é trazer para você um conhecimento que te torna mais sábio, mais experimentado. Que aprenda pequenos valores que podem mudar sua vida. Pequenos valores que podem, em Cristo, pelo Espírito, transformar sua história. Então, nesses dois anos aqui de sementes de fé, nós queremos louvar a Deus por isso. Esse 27 de 4 de 2020, fizemos dois anos de sementes de fé. E eu agradeço a você que é inscrito, que participa, que assiste, que comenta, faz comentários legais. Eu louvo a Deus que a gente não tenha que esse comentário, sabe? De vez em quando eu vejo uns comentários tão entristecedor, né? Glória a Deus que o povo que assiste, que acompanha nosso canal aí, não tenha essas palavras assim pesadas, essas críticas acirradas, né? Que fica filosofando e batendo. Louvado seja Deus por sua vida. E ó, conta os dias, aprende coisas, tenha essa iniciativa, sabe pra quê? Alcançar um coração sábio, alcançar uma mente sábia, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Quero orar por sua vida e que você possa também produzir boas cores a partir daquilo de bom que você recebe aí na sua família e no seu âmbito de convívio. Pai, em nome de Jesus, que esse irmão, que essa irmã, seja um propagador dessa semente de fé. Que ele seja um semeador dessa boa semente, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo que nós possamos ser como aquele alfoge do plantador, do semeador da parábola de Jesus, que o semeador saiu a semear. Que a gente possa ser esse alfoge cheio de boas sementes. Que quando a gente abrir a boca, vida venha a fluir. Vida venha a fluir. Pessoas venham a ser edificadas por aquilo que elas ouvem dos nossos lábios. Em o nome de Jesus. Amém. Seja uma pessoa portadora de boas notícias. E Deus vai mudar a sua vida e mudar a vida de muitas vezes através de você. Deus te abençoe, viu? Beijo no coração. E Deus vai mudar a sua vida e mudar a sua vida.